Música A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto de lei que cria o censo de déficit e inadequação habitacional no estado do Rio de Janeiro. Como justificativa ao projeto, o deputado Vinícius Cozzolino explica que diversas áreas do estado sofrem com a falta de infraestrutura e ausência de serviços públicos essenciais. E o censo permitiria a identificação dos locais com maior vulnerabilidade social, possibilitando a elaboração de políticas públicas para suprir as demandas da população afetada. Esse projeto busca levantar dados importantíssimos para que a política de habitação seja realizada de forma precisa e celere. Ele vai instituir um censo que coleta dados como, por exemplo, a inadequação da infraestrutura urbana, quais são os serviços públicos que estão disponíveis naquela localidade, qual é a taxa de ocupação dos imóveis, qual, por exemplo, é a taxa de imóveis que está em áreas de risco, dados de segurança pública, para que tudo seja planejado de forma adequada. E o poder público não perca tempo e também já entre com todas as medidas. Outro projeto do deputado Vinícius Cozzolino, aprovado pela CCJ, institui a campanha de incentivo à adoção tardia. O objetivo do parlamentar é promover ações de conscientização sobre o tema. Esse é um projeto muito mais educativo, porque ele é um projeto indutivo, ninguém pode obrigar a adoção. Ele é um projeto que promove, fomenta a adoção tardia. Como ele pode fazer isso? Informando as pessoas sobre a diferença entre a quantidade de crianças até certa idade que são procuradas e a quantidade de crianças que estão na fila para serem adotadas. E quais são os ganhos que os pais que estão procurando podem ter com isso. É só um exemplo de como as pessoas podem ser atendidas e que tanto procuram, querem ser pais e podem ter facilidade nessa fila de adoção. Em visita recente ao complexo do Maracanã, parlamentares constataram algumas irregularidades, com destaque para a ausência de informações sobre a gestão das cadeiras cativas. A partir disso, o deputado Alan Lopes propôs um projeto de lei que cria o Comitê de Fiscalização, Gestão e Operação da Permissão de Uso do Complexo do Maracanã. Toda gestão de permissão do uso do Maracanã está debaixo da Casa Civil, menos os ingressos das cadeiras cativas, que é algo que todo mundo já sabe, já conhece a vida inteira. A gente está acostumado a ver cambistas vendendo os ingressos, a gente está acostumado a ver outras empresas, inclusive na área de turismo, que oferecem os ingressos. Então, a gente precisa corrigir essa injustiça, que é uma injustiça, e por isso nós estamos colocando no lugar devido, que é na Casa Civil, já que ela já faz toda a administração de todo o restante. Portanto, acho que agora a gente vai solucionar um problema de décadas, que é a questão dos cambistas, dos ingressos indevidos que eram vendidos ao redor do Maracanã. Legenda Adriana Zanotto